Atenção Idosos de Balneário Canguriú. Acontece neste sábado um mutirão de atendimento na área da saúde, no Núcleo de Atenção ao Idoso. Vamos chamar a Cris Pinheiro, ela está ao vivo com a gente, vai explicar os horários e também os atendimentos que estarão disponíveis, hein Cris? Conta pra gente. Atenção Idosos de Balneário Canguriú. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 4732616223 ou de forma presencial no NAI, que fica na Rua Angelina, sem número, no bairro dos municípios. As consultas de auriculoterapia e enfermagem não precisam de agendamento. Lembrando, Maria, que o NAI está em reforma, então o mutirão vai ser realizado na Casa da Sogra, que fica bem em frente. E além dessa ação, o Núcleo de Atenção ao Idoso vai disponibilizar mais uma data no dia 17 de junho, então se o idoso perder amanhã, pode se agendar para o próximo dia 17 de junho. Essas ações estão sendo realizadas para reduzir as filas nas unidades de saúde, lembrando que são só para idosos moradores de Balneário Canguriú. Volto contigo, Maria. Bom final de semana para todo mundo. Para você também, Cris. Obrigada pela sua participação aqui hoje.